Nós estamos a governar Portugal, reparem, com o apoio das autarquias, com o apoio das regiões autónomas, com o apoio dos parceiros sociais, conquistando ou reconquistando a estabilidade e a paz na escola, nas forças de segurança, na área crítica da justiça, da saúde e ainda há quem diga que nós estamos isolados. Não, nós estamos é cada vez mais próximos daqueles que interessam, que são os portugueses, que são as portuguesas, que são as famílias, que são as empresas, que são as instituições. Cá estaremos para prestar contas às portuguesas e aos portugueses. Cá estaremos para responder pelo prestígio da política, pelo valor da palavra dada, pela concretização do compromisso. Nós não somos descendentes nem de pântanos, nem de bancarrotas, nem de empobrecimentos. Nós somos descendentes do sentido de Estado de Francisco Pinto Balsemão, do transformismo de Aníbal Cavaco Silva, do patriotismo de Durão Barroso e de Santana Lopes, da coragem de Pedro Passos Coelho e dos valores socialdemocratas de Francisco Sá Carneiro. Os valores da dignidade da pessoa, da livre iniciativa na economia e da soberania e da responsabilidade social do Estado. Demonstraremos o nosso reformismo, a nossa moderação e a nossa cultura democrática. Deixem-me terminar. É quando as palavras da nossa canção. Caminhamos agora lado a lado. Estamos todos juntos. Ninguém nos pode parar. Eu vou com Portugal. Agora é a hora de fazer o meu país mudar.